Agora eu dou uma curiosidade, você tinha o que receio, medo do que iam falar? Não, não do que ia falar, eu achava que eu ia me envolver com o cantor que ia me lascar todinha. Ia sofrer, ia receber muito corno, ia ver estresse. Aí que vocês vão com a cabeça de casar já, né? Eu acho que também poderia não haver o interesse da parte dela, de como homem, sabe? Até conhecer outra coisa dela, não sei. Porque a gente se via muito superficial, né? Cumprimentar aqui, obrigado, tá bom, trabalhando. Mas eu acho que o maior medo era esse, entendeu? Então a gente nunca teve uma troca assim, uma ideia. Eu namorei um cara que não era nada assim de ter fama, não sei o que. Eu já tinha uma árvore construída na minha cabeça, de gaia que eu tomei. Aí eu falava, vou conhecer um cantor, vai ser pior ainda. Tu não tinha achado homem que prestava ainda. E eu falava isso, cara. E eu falava isso, eu falava, velho, eu sei. A gente conversava muito sobre isso, assim. Mesmo com essas loucuras de conquista, de procurar e tal. E ela falava, que nada, vocês cantores, tudo escroto. Não sei o que tem lá no prédio. Tinha essa visão, assim. Aí eu fiz, cara. Realmente o mundo da gente tem pessoas que são escrotas mesmo. Tem pra onde correr. Mas no generalismo, não me conheça, pô. Ele falava muito assim, vamos sair pra conversar. Me conheça, pô. O mínimo que você pode dizer é, eu não quero. É, ele falava isso mesmo. Tu já tá falando. Aí eu falava, você só tá vindo pra trocar uma ideia? Você não tá vindo pra gente se envolver, não? O meu é um doce? Você não vai conhecer a Lançadora, tu vai conhecer o Leandro, porra. Mas foi engraçado. Vem conhecer o Leandro. Mas foi... Eu não sei se a gente pode falar dessas coisas aqui, será? Do quê? Do que você ficou com raiva de mim, que você queria só... Desliza, falou. Ela não queria falar. Mas já falou, né? Não, mas é que o que eu falo é, você já tava com a cabeça tipo, ah, vou me envolver com o cantor, vai... Ah, puta que pariu. Então já foi com a cabeça de casar, pô. Mas eu... Tem que ir pra conhecer primeiro. Porque tem um negócio que é engraçado falar. Exatamente. Exatamente isso aí, Gal. O broco. Teve um negócio que aconteceu que foi engraçado. Parceiro aqui. Eu vou falar, viu, gente? O professor gosta de ouvir isso. Viu, gente? É rapidinho. Rápido. Tá pra ouvir daí, galera. É... Eu já sei o que é e eu vou me... Defender? Óbvio. Tamo aqui com você, Leandro. Óbvio, Leandro. Tamo com você. Aí eu fiquei com o Léo. Tá com três homens aqui, essa vida. Vai ter um monte de mulher ali, viu? Cuidado. Todas armadas. Eu fiquei com o Léo. Ficamos. Eu fui pra casa. Sete horas da manhã. Ele não insistiu pra ficar. Mais feliz ou mais triste? Feliz, feliz. Boa, pã. Entendeu? Pronto. Aí no outro dia eu voltei pra casa dele. Eu fiquei ficando com ele essa semana toda. Eu falei, tipo, segunda, terça, quarta. Acho que na quinta ele viajou. Na sexta ele viajou pra fazer show. Nossa, choraram, então. E ela não queria, né? Minto, na sexta tinha Baile da Santinha. Era, que era janeiro. É. Baile de verão. Aí eu já comecei a ir pro baile já escondida, entendeu? Tá. A gente já tava ficando escondida pra querendo. E aí passaram, sei lá, uns três dias. Segunda, terça, quarta. Nada dele tentar nada, né? Aí eu cheguei em casa e falei, minha mãe... Tentar nada no caso... Entendemos. Entenderam? Entenderam? Aí eu falei, minha mãe... Deixa eu te falar. Só as conversas. Só as conversas. Eu falei, minha mãe... Ela, e aí, tá gostando? Porque é ela que me incentivou aí. Ela, você precisa ir, conhecer as pessoas, não sei o quê. Aí minha mãe, acho que ele é viado. Ele não gosta, não. Porque minha sogra é bem desbocada, né? É, minha mãe é bem... Fuleiragem. Aí minha mãe, é mesmo? Eu falei, é, não entenda pra ir no meu espetio, nada. Nada, 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 nada. Aí, pode pôr. Eu vou defender Léo agora. Isso é o homem que tava respeitando. O homem é respeitador. Desde o primeiro minuto, a mulher da vida dele, porra. É isso, Léo. Tamo junto, Léo. Caralho, caralho. Entendeu? Brocar pro brocar, irmão? Aí, ó. Entendeu? Já tava vivendo essa fase aí antes. É, é. É normal, né? Tem que fazer uma coisa diferente. Sabe o que eu digo, velho? Vou dar uma segurada. Agora vou me defender, né? Porque ela já tá toda com o pé atrás. É, é, exato. Eu digo, pô, vou dar uma segurada porque... Pô, tem um tempo que a gente vem falando, mano. Tem um tempo que a gente vem tentando se envolver. Pô, assim... E eu me conheço, mano. Principalmente naquele período. Deus do céu. Solteirão. Eu digo, velho... E tanto é que ela falou aqui, ó. Eu conversava com meus amigos de... Pô, velho. Aí os caras comentavam... Pô, Ilori, velho. E o pô, tá fazendo com o doce ainda, velho. Esculpa a estração da coisa. Tá fazendo charme ainda. Eu digo... Aí os caras, pô, é mesmo, velho. Pô, que viagem da porra, não sei o quê. Só que os meus amigos sempre foram assim. De dizer, pô, deixa pra lá. Uma hora vai acontecer. Os caras nunca foram dizer assim. Pô, tá pra fudê, mano. Graças a Deus, mano. Meu ciclo de amizade, os caras são... Calma. É. Eles entendiam que ela era diferente. Enquanto aqui você vai curtindo sua vida. Não, a hora que tiver a rolar com ela, vai rolar. Eu digo, não, é. Mas deixa eu te falar, mano. Quando ela vir agora, eu só vou... Respeitar o máximo. Não, só vou, só vou, não vou mandar ir embora. Marcha. Se ela vir falar comigo, eu não quero é mais. Exatamente. Mais uma e tchau. Eu tinha isso, não botei nem isso na cabeça. Diga. Porque eu comecei a tomar um certo rança. Você diz, pô, mano. Muito doce. A mulher tá me achando o quê, mano? Cara, gente boa pra caralho, parceiro, educado. Alto. Do bem, bonito. Que mexe os peitos. Que mexe os peitos. Que mexe os peitos. Joga o bolo e dança. Cheiroso. Cheiroso. O trabalhador pra caralho é honesto. Seis anos esperando nessa bacana. Seis anos. Não pisa em ninguém, não toma que é dos outros. Pois é, pô. Teu pai, teu mãe, teu irmãs e mulheres, só. Honesto. Honesto todo. Aí. Paga imposto certinho todo mês. Todo mês, pô. Honesto todo. É honesto todo. Daí eu fiz. Não, piso, velho. Quando ela vier agora, esqueça. É só. Eu digo, ó, velho, vou mudar a chave aqui. Porque até o comportamento dela comigo já era outro. Você nota quando a pessoa é de responsa, né, mano? Sim. Todo respeito às demais. Mas você nota quando a pessoa é e não é de responsa. Eu digo, putz, acho que eu vou ter que mudar meu... Meu approach. É, meu pensamento aqui sobre o que eu ia fazer e deixar de fazer. E aí comecei a... Vocês se apaixonaram rápido? Se pegava assim, beijava. Eu. Vocês se apaixonaram rápido? Se sentem assim? Eu por ela, sim. Ele por mim primeiro. E você? Eu demorei um pouquinho. Mas tu é. Mas é verdade, mas é porque foi tudo muito intenso. E eu tinha muito receio, medo, entendeu? Então eu acho que eu fiquei mais, assim, na defensiva. Não foi, tipo, porque eu não gostei dele, não teve química, não foi isso. Eu tava realmente com muito receio. Acabaram de sair do relacionamento também, né? Foi. Acabado não, dois anos já? Nossa, acabei de lembrar. Tá, e aí você... Não, tava engraçado. Aí eu fui e falei pra minha mãe, aí... Então às vezes a gente se deitava, dormia junto e tal, e eu segurando a onda. Digo, porra, velho, eu me conheço. Volto a dizer, se eu for, no dia seguinte eu não vou querer ver a cara. Por Deus, pela minha filha, aí, pela alma de meu pai, que Deus tenha, eu digo, pô, vou segurar, vou tentar... Mudar, vou tentar mudar, né? Ser diferente. 30 anos solteiro, agora eu quero namorar, vou tentar mudar. Eu tô gostando dela, da companhia, de assistir um filme, de trocar, coisa que eu não vivia como a gente, né? Tem vivido e tal. E eu digo, Deus, na hora certa eu ataco. Ou deixa ela tomar. E aí foi isso, cara. Na hora certa fui, e aí, então, e agora, olha o Liz aí. E, nossa, e que criança linda, esperta, mano. É, obrigado. Nossa senhora, mano. Mas então, peraí, na hora que foi, você já falou, é isso, eu vou casar com essa mulher, vou ter filho, vou viver. Foi, foi, foi. Foi essa a sensação. Exatamente. Desde sempre. Música